Sejam bem-vindos ao curso Projeto Editorial para transformar uma ideia em livro. Neste curso, vocês terão noções sobre a importância de um projeto editorial, nas várias fases da edição de um livro, desde o nascimento até a maturação, desde as primeiras ideias, seguindo um projeto, um processo, até virar o livro que encontramos nas livrarias. Este curso dá todas as possibilidades do cidadão que quer ser editor, que quer entrar no mundo do livro, e ao mesmo tempo aquele que já está no mundo do livro se aperfeiçoar para realmente ser um bom profissional. Um curso como esse traz informação de ponta do que acontece no mercado neste momento e, lógico, que cada um observando os temas do curso vai poder aplicar na sua realidade. Música 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 Música